...pra vocês 5 dicas para vocês começarem bem a versão global. Então pessoal, é muito importante vocês estarem ficando até o final pra vocês não perderem nenhuma novidade e não cometerem nenhum erro na conta de vocês na versão global, beleza? Então sem enrolação, bora aí pro... Primeira dica aí muito importante é vocês estarem escolhendo seus personagens na hora ali do começo de conta, beleza? É muito importante porque se você pegar algum personagem ali que é ruim no começo ou algum personagem que você não gosta, mais pra frente você não vai conseguir fazer re-run, beleza? Aqui nesse jogo ele é bem tranquilo de você fazer re-run sem precisar estar excluindo a conta. Então se vocês forem estar fazendo aí re-run tentando pegar algum personagem, já fica ciente disso aqui, beleza? Atualmente tá rolando aí o banner de evento do Hulk e do Miro. Aqui a gente pode estar fazendo diariamente sumo uma vez por dia. Tem também o banner do Kaminari, mas eu recomendo você estar em sumonando aí em banner de evento. No primeiro ali o jogo vai obrigar você a estar invocando o normal, mas ali você já consegue fazer o re-run e pegar um personagem que você gostaria, beleza? Para começo de conta, os melhores é o Aizawa e também o Shigaraki. Caso contrário, você pode conseguir pegar os dois ali na mesma sumo, beleza? Vai depender muito da sua sorte, então eu desejo boa sorte aí quem vai estar sumonando aí na versão global. Então, já em banner de evento é bom gastar a gema aí pra banner de evento. Caso aqui ó, tá rolando o evento aí do Hulk e do Miro. Quem sabe não tenha sorte aí de estar pegando ele. Ali já garante um SE, então se vocês forem invocar, já fiquem ligados com essa novidade aí em relação ao evento, beleza? Pra vocês estarem pegando o personagem que vocês gostariam. Outra dica, pessoal, é vocês uparem a habilidade e o bônus dos seus personagens. Vocês vão estar clicando aqui, pessoal. Vai aparecer várias opções aqui pra vocês estarem clicando. No primeiro aqui, pessoal, vocês vão estar escolhendo um personagem que você gostaria de estar upando. O que eu recomendo vocês estarem upando é personagem UR. Já que a gente vai começar ali com eles, que é o personagem mais forte ali pra começo de conta. Caso contrário aqui, pessoal, a gente vai estar ganhando também o Todoroki SR. Eu acabei upando ele ali do nível 34 e é bem tranquilo. Porque vocês vão estar escolhendo um personagem. No caso aqui, ó, vou pegar o Shigaraki. Acabei clicando nele, pessoal. Vai aparecer essa parte aqui pra gente estar upando. Você vai clicar aqui, ó, na onde vocês querem estar gastando a comida. Aqui, vocês vão ver, ele vai pro nível 17 e vai estar ganhando alguns bônus ali de atributo dos personagens. HP, outros status ali que tá em chinês que eu não consegui entender. Mas é HP, eu acho que é defesa e ataque, né? Então, vocês vão estar upando, vão estar escolhendo o personagem que vocês querem. E vocês vão estar upando aí o personagem. Não gastem os recursos de vocês upando vários personagens ao mesmo tempo. Upa ali uns três personagens pra estar te ajudando no modo história. Escolhendo o personagem, você vai dar um ok aqui. E ele vai ganhar ali um bônus de atributo, beleza? Então, é muito importante vocês estarem upando os personagens pra poder estar progredindo aí no jogo. Parte 2, pessoal, vocês também podem estar upando aí o bônus do personagem. Caso aqui, pessoal, ela vai estar desbloqueando algumas coisinhas ali do seu personagem. Aqui, vocês podem estar vendo que tem alguns números que vocês podem estar desbloqueando. Aqui no primeiro, você vai ganhar ali 100 de HP pro seu personagem na hora ali de você estar jogando. Vai aumentar um pouco a vida dele. Conforme você vai desbloqueando, ele vai ganhando alguns atributos. Como eu tô nesse aqui, ó, você vai precisar desses itens. Pra você estar ganhando esse item, pessoal, você precisa estar fazendo aí o modo história. Eu ganho bem fácil esses negocinhos aqui, ó. Ele pode estar mostrando pra vocês. Vocês podem estar fazendo o modo história. Ele tá bloqueado ali, eu não consigo estar fazendo. Mas eu posso estar repetindo pra estar ganhando. Com isso, vocês podem estar upando aí tudo pro seu personagem ficar com um bônus a mais ali. Claro que tem a fase 2, a fase 3, a 5 aqui. Em forma adiante, você vai passando pra frente, pessoal. Vai desbloqueando. Eu acho que vai até o 9, né, ó. Chegando até o 9, ó. Ele já vai pro nível máximo ali do seu personagem. E esses recursos, pessoal, você vai ganhando no modo história ou também ali em evento. Aqui, ó, já pode estar vendo que você vai estar ganhando diamante. E também vai estar ganhando esses recursos aí pro seu personagem, beleza? Terceira dica, pessoal, essa aqui é muito boa também. É vocês aumentarem o nível da memória dos seus personagens. Essas memórias são aquelas cartas que ficam embaixo do seu personagem pra você estar ganhando um atributo. Clicando aqui, pessoal, vai aparecer aqui onde vocês podem estar escolhendo a carta de vocês. Qual vocês querem estar upando. Eu vou estar clicando aqui, ó, no Bakugo. Bora estar carregando aqui. Apareceu essa tela, pessoal. Vocês podem estar upando o máximo ou o quanto vocês quiserem. Vai estar aparecendo ali embaixo o HP ali, o quanto que você vai estar ganhando. E também o nível que a sua carta da memória vai estar chegando. Ela vai estar chegando ali nível 37, o máximo que eu consigo fazer. Já que eu não tenho tanto recurso assim. Porém, conforme você vai jogando aí o modo história, você vai ganhando muito mais dessas cartas aqui. E vai ajudar bastante, né? Eu recomendo vocês economizarem, beleza? Não gastem no começo, assim. Por mais que você goste de tal personagem, não coloquem aí pra estar upando, beleza? Então, aqui, ó, vocês vão estar aumentando o HP tanto da sua carta quanto do seu personagem. Juntando lá o upgrade do seu personagem com o da carta, já vai estar razoável ali pra você conseguir fazer tanto modo história, jogar evento, entre outras coisas, beleza? Mas escolham bem aí as cartas. Não recomendo eu colocar em qualquer uma carta. Coloca em uma carta de algum personagem. Por exemplo, eu tenho o Bakugou aqui. Eu posso estar upando essa carta junto com ele, entendeu? Aí é basicamente isso aí pra vocês estarem fazendo na versão. A dica aí, a menos importante, é vocês estarem fazendo as missões. Pessoal, essa aqui é bem tranquila. No começo do jogo ali, ele vai estar mostrando pra vocês tutorial, como vocês fazem pra estar jogando, pra estar avançando. Pessoal, aqui é de fase, beleza? Conforme você vai conseguindo fazer três estrelas ali, o que não vai mudar muito, é só as recompensas ali. Vocês vão estar fazendo modo história e vai estar avançando. Conforme você vai avançando, vai ficando difícil. E, pessoal, ele segue a mesma coisa ali do anime, beleza? Então, se você não viu o anime, aqui vai ter muito spoiler do anime, beleza? Já fica ciente, porque vai ter spoiler aqui. Caso contrário, pessoal, vocês vão estar avançando. Vão estar conseguindo muita recompensa mesmo, pra começo de conta. Então, já aproveitem, façam aí o modo história. Eu mesmo já terminei a primeira parte aqui, ó, do Bakugou. Tem algumas estrelas aqui já que estão faltando, porque vai ficando mais difícil, né? Isso aqui, além de você estar ganhando recursos, você vai estar ganhando algumas moedas ali, pra estar upando os seus personagens, beleza? Então, façam, porque vão estar ganhando bastante diamante aí, pra estar ajudando a sua conta. Se estiverem gostando aí da dica, tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, que eu vou estar ajudando todo mundo aí, beleza? A quinta dica agora, pessoal, muito importante, é vocês jogarem o Exento. Jogando o Exento, pessoal, vocês vão estar ganhando muitas recompensas mesmo. Esse aqui já é o evento do Kaminari com a Jirou, porém, eu já finalizei, não consigo estar jogando. Vai estar chegando um outro evento aí, pra gente, dia 26 aí do 1. Caso contrário, pessoal, você jogando aqui o evento, você deixando de jogar, é claro, você não vai estar ganhando recompensas, não vai estar ganhando fragmentos ali dos personagens. Clicando aqui do lado da loja, vocês podem estar conseguindo fragmentos de personagens, personagens, o que é bem tranquilo. Aqui mesmo, ó, você ganha ali a carta do All Might, carta de memória dele, e também algum fragmento de Uraraka, de Hawke também, e da Uraraka ali por último também. Porém, pessoal, vai variar muito da versão global. Pode ser totalmente diferente dessa versão aqui, tá? E lembrando, pessoal, se vocês forem começar uma conta, é bom seguirem toda a dica aí, pra vocês começarem já a conta ali, sem nenhum erro, beleza? Então, essa loja aqui vai ser muito importante, porque essa aqui vai ser a loja aí de evento, onde a gente vai estar ganhando muitas recompensas. O que eu recomendo vocês comprarem aqui, pessoal, é o fragmento dos personagens, o cartão de memória também, e esses tiros aqui, ó, que é bem tranquilo, porque nesse tiro vocês vão estar conseguindo fazer lá no evento do Hawke, e outros eventos aí que podem estar chegando aí pra gente, beleza? E voltando aqui, pessoal, do evento, atualmente nesse evento você vai lutando ali com o Kaminari, com a Jiro, e vai ganhando algumas recompensas ali muito importantes pra sua... Então, essas aqui são as 5 dicas pra vocês começarem bem a versão global aí do My Hero Ultra Impact. Eu convido vocês a estarem se inscrevendo no canal, pra não perder nenhuma novidade de My Hero. E também, pessoal, vou estar trazendo aí 5 erros que você não pode estar cometendo aí na sua conta na versão global, beleza? Vou estar finalizando o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!